Não mate a mata, nem um matagal Não mate a mata, eu inspiro muito mal Não mate a mata, nem um matagal Não mate a mata, eu expiro muito mal Não mate a mata homem, não a mate a deixa em pai Não mate a mata homem, pois não sabe o que isso traz Arara voa alto para dizer para todos Diz a todos lá da mata que o homem está solto Cuidado com o homem que ele não tem piedade Ele mata a mata toda e destrói a liberdade Mete a mão na motosserra e sai desmatando tudo Cala toda a mata à toa, cala o índio, cala o mundo Não mate a mata, nem o matagal Não mate a mata, eu respiro muito mal Por causa da matança que se faz no matagal Já me sinto fatigável e respiro muito mal A chuva que chove chorando, caindo dos olhos da mãe natureza Que vê tudo acabando, faz chapada, serra, cachoeiras No rio não dá pra nadar, mas dá pra nadar em serragem São sobras de tronco, madeira, consequência dos homens em triste viagens Cadeia tão verde, amazônia, exemplo ecológico do mundo de outrora Não restam fotos satélites que registram o fim da fauna e da flora Não mate a mata, nem o matagal Não mate a mata, nem o matagal Não mate a mata, eu respiro muito mal Por causa da matança que se faz no matagal Já me sinto fatigável e respiro muito mal A chuva que chove chorando, caindo dos olhos da mãe natureza Que vê tudo acabando, faz chapada, serra, cachoeiras No rio não dá pra nadar, mas dá pra nadar em serragem São sobras de tronco, madeira, consequência dos homens em triste viagens Cadeia tão verde, amazônia, sempre ecológico do mundo de outrora Só restam fotos satélites que registram o fim da fauna e da flora Não mate a mata, nem o matagal 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 Fauna Flora 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 E aí